Glass Coating, vidro limpo, usar um pano de vidros, duas opções de aplicação, primeira, aplicar, retirar logo o excesso, segunda, para ter mais duração, aplicar, deixar atuar um bocado, só depois retirar, quanto mais deixar secar, mais prolongado vai ser o efeito, mas também mais difícil será a remoção do solante, ok, duas borrifadelas ou três, chega, vertical ou horizontal, já temos a certeza que passou em todo o sítio, piramos o pano, retiramos o excesso, está feito, só fazer agora o teste com água, um 50-50. Consegue haver aqui, claramente, o efeito hidrofóbico. Aqui ainda tem água do outro lado, e aqui não, vocês conseguem ver aqui o risco. Vamos fazer mais uma vez? Acho que é assim que conseguem pegar, já está a dar outro lado.